Já há alguns dias, meditando neste texto de Hebreus, o escritor, irmãos, aos Hebreus, ele vai falar acerca da fé. E uma coisa interessante é como ele faz a colocação de cada um dentro deste cenário. Ele vai dizer que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E isso pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Glória a Deus. Porque Abel, simplesmente, ele ouve o seu pai. Escute, olha pra mim. Ele ouve o seu pai. Foi Jesus que disse que a fé vem pelo ouvir. Abel, ele ouve o seu pai falar. Adão. Ele escuta, louvado seja Deus. Porque não tem como você ter um convívio familiar e você viver algumas experiências e você, dentro da sua família, você não compartilhar isso. Principalmente com os filhos. Glória a Deus. Às vezes eu compartilho algumas coisas da minha vida com as minhas filhas. E às vezes elas até brincam comigo. Lá vem o pai com história triste. Glória a Deus. Mas a gente compartilha. E eu não vejo diferença. Adão aqui, eu quero crer dessa forma que ele está compartilhando com seus filhos toda a grandeza que ele viu diante de Deus. Toda aquela maravilha. Até pelo privilégio de que diz a Bíblia que o Senhor o visitava a viração do dia. E é uma coisa, irmão, que não dá pra esquecer. É uma experiência que não dá pra você simplesmente mudar de vida e abandonar. Aleluia. Porque quando Adão viveu isso, ele estava dentro do Éden. Mas agora com seus filhos, ele está do lado de fora. Louvado seja Deus. Aquela vida que ele tinha do lado de dentro do Éden, ele já não tem mais do lado de fora. Aleluia. Porque agora o cenário é diferente. A vida é diferente. A conduta é diferente. Louvado seja Deus. Mas tem uma coisa que não muda. Aleluia. É a experiência que ele teve com Deus quando estava dentro do Éden. Louvado seja o nome de Jesus. E eu não posso deixar de crer que agora ele compartilha isso com seus filhos. Louvado seja Deus. Aleluia. E Adão é o que mais interessa. Quando nós olhamos o texto e vemos que ele vai oferecer um sacrifício. Não da maneira. Louvado seja Deus. Que o seu pai talvez me ensinou. Não. Aleluia. Mas eu quero crer dessa forma. Que na medida que o seu pai foi contando para ele as maravilhas. Foi nascendo dentro dele um amor tão especial. Um amor tão diferente. Aleluia. Um amor que diz. Aleluia. Talvez ele dizia. Um dia eu quero conhecê-lo. Um dia eu quero ver. Pai. Como o Senhor viu. Um dia eu quero estar com ele. Como o Senhor esteve. A lavanda calava séria. Aleluia. Enquanto Adão vai oferecer sacrifício. Não tem, irmão. Como Deus não receber uma pessoa que vai oferecer algo para ele. Com o coração desejoso. De que verdadeiramente ele vai receber. Louvado seja o nome de Jesus. Porque aquele que se aproxima dele. Precisa crer que ele existe. Aleluia. A lavanda calava séria. Aleluia. Não é só fazer. Aleluia. Não é só oferecer. Aleluia. Não é só ir para o culto. Aleluia. Não é só cantar. Aleluia. 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 Você precisa entender por que é que você está fazendo isso. Aleluia. Aleluia. O escritor vai dizer. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Aleluia. Aleluia. Pelo qual alcançou o testemunho. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Já foi falado aqui que Salomão vai oferecer sacrifício. E Deus. Aleluia. Recebe o sacrifício de Salomão. E não só recebe como de madrugada vai visitar o sono de Salomão. Aleluia. Manda calava séria. E entra no sonho dele de Salomão. Aleluia. Eu sou o Deus do teu Pai. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem prazer naquele que vive verdadeiramente a fé. Eu sempre costumo dizer isso. Dizer assim. Eu amo. É fácil. Dizer eu tenho fé. É também a fé. Sabe o que é difícil? É demonstrar amor. O difícil é demonstrar fé. Esse é o difícil. Porque Deus se atenta ao que demonstra. Não só o que fala. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O escritor vai dizer de Enoque. Glória a Deus. Que Enoque andou. Ele vai dizer. Enoque andou com Deus. Porquanto Deus o tomou.